Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje o professor está aqui com a Kiara, tudo bem Kiara? Tudo bem professora! Que bom! Kiara, você se lembra que nós já estudamos sobre as frutas, certo? Eu lembro! Que bom! Hoje nós vamos rever as frutas, falar os gostos. Você tem alguma fruta preferida? Eu gosto muito de morango professora! Eu também adoro morango Kiara! Eu gosto muito, 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 muito e é muito importante porque ele faz bem aqui, assim, para a gente ficar bem forte, certo? Isso mesmo! Kiara, deixa eu te perguntar alguma coisa. Você sabe o que é uma lista? Não professora, você me ensina! Ensina sim! Kiara, uma lista geralmente quem usa é a mamãe, para ir no mercado, para marcar as coisas que precisa comprar. Hoje a professora trouxe aqui uma lista para a gente conseguir classificar as frutas que a gente mais gosta. Então, três frutinhas. Uma frutinha, duas frutinhas e três frutinhas. Bom, você falou que gosta do morango, né? Olha só! Eu também adoro morango. Então, eu vou colocar ele aqui na minha lista. Olha só! Ai, é tão gostoso! Só que tem uma outra fruta que eu gosto muito também. É a laranja! Você gosta de laranja? Eu gosto, o suquinho é delicioso! É muito gostoso! A tia Tati e a tia Fran fazem mesmo um suquinho de laranja aqui para a gente. Muito gostoso! E a terceira fruta? Eu gosto muito da uva. Você gosta de comer uva? Eu gosto, professora! É docinha! É muito gostoso! Tem uva verde, uva roxinha, não é mesmo? Sim! Eu vou colar ela aqui. Olha só como ficou bonita a nossa lista de frutas! Você gostou, Kiara? Muito legal, doventura! Muito bacana! Por quê? Agora nós vamos fazer a atividade aqui da página 23. Olha só! É uma atividade adaptada, certo? Certo! Então, nós já fizemos a nossa lista aqui. E agora você aí em casa e a Kiara também vão fazer a lista de vocês com desenho, certo? Combinado! Então, um embaixo do outro, igual a professora fez aqui, vocês podem desenhar também a fruta preferida. Pintar bem bonito, bem colorido. Você vai gostar de fazer essa atividade, Kiara? Muito legal! Com muito capricho, tá bom, professora? Com muito capricho, isso mesmo! Pode usar o lápis, o giz de cor, que vai ficar bem bacana! Bom, Kiara, muito obrigada, hein? Pais, essa atividade vai ser adaptada e vai ser muito divertida. Então, vai ampliar a imaginação das crianças quando elas estiverem desenhando. É uma atividade adaptada. Então, se vocês quiserem escrever o nome ao lado, vocês podem escrever, que eu agradeço bastante. Se quiser registrar, também manda para mim. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL